E ficou até sem argumentos, né, ao falar com o Davi, falando assim, ó Davi, a festa ficou um clima estranho, eu não gostei da forma que você falou aí com a Vanessa, suou meio que... Aí ele pegou, cortou ela na hora e falou assim, ó, eu não gritei com ela. Aí ela, é, eu sei que você não gritou com ela, mas deu a entender que você não era amigo dela. Aí ele, mas eu não sou amigo dela. Mas aí ela não soube expressar o que ela sentiu aí. Aí o Davi foi falando, eu não gritei com ela no momento nenhum, eu até pedi pra ela ficar calma. Aí ele, aí ela, você pediu? Aí ele, eu pedi, você não viu? Não foi? Você só viu essa parte aí que você, que eu chamei ela de fossa de cobra? Aí ela ficou toda sem graça, aí depois ela tentou de novo falar, não, mas eu não gostei, Davi, a forma que... Só que ela não soube falar que forma que o Davi falou aí com a Vanessa. Aí eles estão conversando até agora, né, e o Davi ressaltou que não gritou com ela. Aí falou também, eu não vou deixar ela mandar em mim, não, esse aqui é o meu jeito. Ela não é minha mãe pra mandar em mim. Aí a Isabelle, ó, eu não tenho amizade com a Vanessa, você sabe, eu não sou amiga da Vanessa, mas eu não gostei do jeito que você tratou a Vanessa. O Davi não gostou, não. Cortou ela na tora e os dois aí estão preparando o almoço certinho pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.